R$1.550 extra, como fazer isso? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o que eu faria caso eu estivesse começando do total zero pra conseguir fazer essa renda extra aí em um mês. E o mais legal é que eu adaptei todas as ideias desse vídeo pra pessoas que já têm alguma outra ocupação. Então, esse é só um extra e um valor complementar a um salário, de às vezes um emprego que a pessoa já tenha, que ela possa fazer ali no horário livre dela. Então, são ideias muito legais e que você consegue colocar em prática aí na sua casa. Além disso, eu criei um plano com passo a passo, você começando do zero e chegando até os R$1.550. Por isso, eu vou te pedir pra assistir o vídeo inteiro e aí você vai entender passo a passo. E dentro de cada passo desses que eu coloquei, eu dei várias alternativas. Então, por exemplo, eu falei, faça tal coisa e dentro dessa tal coisa tem várias formas de você fazer. Então, às vezes você não se identificaria com uma dessas coisas, né? Uma das ideias que eu propus, mas a terceira ou a segunda você ia se identificar. E se você fechar o vídeo antes, você vai perder a oportunidade. Então, fica aí. O vídeo tá bem completo e bem legal e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Mas antes, se você gostou desse tema, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like no vídeo, porque isso é muito importante e assim você não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui toda semana. Então, se você tá começando do zero, o primeiro passo é levantar algum dinheiro inicial pra você poder começar ali o seu pequeno empreendimento e poder fazer os seus R$1.550 no final do mês. Eu aconselho que você acumule ali pelo menos R$100 pra você poder investir em outras coisas mais lucrativas que eu também vou mostrar durante o vídeo pra você. E pra isso, eu listei algumas opções do que fazer. E a primeira delas é você vender as suas roupas ou itens pessoais que você não esteja usando que provavelmente tem aí na sua casa. Então, todo mundo, todo mundo mesmo, tem alguma coisa que comprou e não tá usando tanto naquele momento e que pode ser usada ainda por outra pessoa porque aquele produto ainda tá em boa condição de uso. Mas, por algum motivo, você comprou e não conseguiu usar ainda, né? Às vezes, a gente fica guardando alguma coisa por muito tempo com dó de usar e aí, a hora que a gente vai usar, a gente não gosta mais tanto ou, enfim, a gente compra errado e fica com o preguiço de trocar. Tem muita coisa. Além disso, a gente tem muito mais roupa do que a gente precisa normalmente e várias peças que tem no nosso guarda-roupa podem ser usadas por outras pessoas também. Então, você vai dar uma olhada aí no seu guarda-roupa, no seu armário, na sua casa aí, em geral, e ver qual o produto que você não tá usando mas que ainda tá em bom estado de uso pra que outra pessoa possa comprar ele um pouco mais barato do que na loja mas, ainda assim, te dá um lucro. Pra vender esses itens, você pode usar os brechós. Quase todas as cidades, pelo menos que eu conheço, tem um brechó e aí você vai lá, né, com as suas roupas vê, ou às vezes você pode trocar por outras roupas ou às vezes você pode vender, depende do brechó. Mas a pessoa vai avaliar ali quanto que dá, mais ou menos, né essas roupas que você tem e vai te dar esse dinheiro e você deixa tudo lá. Então, é uma boa alternativa se você tiver bastante coisa aí parada que você não tá usando você vender essas coisas em um brechó, por exemplo. Outra alternativa e que aí dá pra você vender um pouquinho mais caro é usando grupos de Facebook. Porque no brechó, eles vão comprar a sua roupa pra revender então eles vão comprar um pouquinho mais barato. Se você tiver paciência de esperar um pouquinho mais você vende no grupo do Facebook ou no Mercado Livre tem um site que chama Repassa também que eu tô testando pra vocês e você pode vender as suas roupas e aí quando eu tiver uma conclusão sobre ele eu vou trazer aqui no canal também. Enfim, tem várias plataformas que você pode fazer essa venda aí dos seus produtos que estão parados em casa e aí você pode, né, colocar o preço que você comprou um pouquinho mais abaixo ou até mesmo ver quanto que as outras pessoas estão vendendo aquele item ali mais ou menos, né, em estado de usado. Então, é uma ótima alternativa e dá pra juntar até bem mais do que 100 reais fazendo isso. Mas eu coloquei 100 reais aqui só pra gente ser realista e pra todo mundo conseguir fazer. Nessa dica eu preciso fazer uma ressalva que eu sei que tem muita gente que tem vergonha de vender assim, né às vezes pensar Ah, meu Deus, mas vou postar lá no meu Facebook ou no meu Instagram e todo mundo vai ver vai achar que eu tô falindo Mas a verdade é que as pessoas não ligam pra sua vida às vezes a gente tem vergonha de fazer as coisas e falar Ah, meu Deus, o que o povo vai pensar vai achar que eu tô passando fome vai achar que isso, vai achar que aquilo mas ninguém tá nem aí e se tiver é porque a pessoa não tem o que fazer da vida dela a vida dela é tão chata que ela tem que cuidar da sua Então são pessoas que você não precisa se preocupar com a opinião delas porque a opinião das pessoas não paga suas contas Então você deixa a vergonha de lado e vai fazer o que precisa ser feito porque quando o calo aperta não são essas pessoas que vão ir lá te ajudar Então o meu conselho é que você simplesmente ignore ou os seus pensamentos do que as pessoas vão achar ou às vezes a opinião delas mesmo tem gente que vai criticar vai falar alguma coisa mas você sabe do que você tá fazendo e sabe que é pela sua saúde financeira Então você não precisa se preocupar com a opinião de ninguém Mas caso você já tenha feito isso de vender você não tenha mais nada pra vender ou você não conseguiu superar a vergonha e quer outra alternativa pra juntar os primeiros 100 reais você pode usar também os aplicativos de indicação E aí tem vários aplicativos eu vou deixar alguns aqui na descrição já falei sobre o Next, Recarga Pay vários deles aqui no canal onde você vai ganhar 5, 10 reais por cada indicação e você pode indicar os seus amigos pra baixarem o aplicativo e você vai receber esse bônus em troca E aí várias vezes que eu falo sobre esses aplicativos aqui no canal muita gente fala que não tem amigo pra indicar Então você pode indicar pra outras pessoas que não sejam necessariamente conhecidas suas Gente que você acha em rede social Enfim, não é tão difícil assim de achar Eu também não tenho muitos amigos que ficam baixando todos os aplicativos que eu preciso mas eu procuro outras pessoas fora ali, né tento pensar fora da caixa pra encontrar outras pessoas Inclusive, tem muita gente ganhando dinheiro nos comentários aqui dos vídeos eu vejo muita gente indicando coisa vendendo muita coisa e eu não bloqueio esses comentários porque a pessoa tá fazendo dinheiro dela ali apesar de eu não estar envolvida com aquilo mas a pessoa tá conseguindo fazer o extra dela enfim, então eu acabo deixando Então tem várias possibilidades e você precisa pensar um pouco fora do tradicional pra conseguir fazer e aí você vai ver que conforme vai passando você vai procurando outras opções as coisas vão acontecendo A terceira alternativa dentro dessa primeira fase aí, né digamos que seria a primeira semana do que você vai fazer é você pegar um empréstimo barra cartão de crédito pra poder fazer o segundo passo mas existe uma ressalva muito importante aí você não se endividar se você não tem condição de pagar ou se isso vai gerar um transtorno futuro pra você é melhor esperar um pouco mais e fazer depois do que você acabar fazendo uma dívida ali alguma coisa que você não vai conseguir pagar e arcar com os seus compromissos então se você tiver uma margem de erro pra isso pega e se você não tiver espera um pouco mais o segundo passo é você investir esses primeiros 100 reais em algo mais lucrativo e eu já vou te dar algumas alternativas mas basicamente você vai comprar alguma coisa pra poder revender ela e ter um lucro maior aí mas aí você pensa ah, eu não quero ter que vender então fica aí que durante o vídeo eu ainda vou dar algumas dicas pra quem não quer necessariamente ter que vender nada mas eu já te adianto que venda querendo ou não é o jeito mais rápido e mais lucrativo pra você conseguir fazer uma renda extra então às vezes a gente tem muito preconceito com venda mas as vendas são uma ótima alternativa pra quem quer fazer renda extra principalmente se a pessoa não quer ter que sair de casa então você precisa tentar dar uma mudada aí nesse seu pensamento negativo sobre venda pra poder começar a ganhar mais e mais dinheiro então o que você vai vender? em primeiro lugar você precisa escolher algum produto que vai te dar pelo menos 52 reais em média de lucro então tirando já os seus custos você vai ter um lucro de 52 reais aproximadamente e aí você pode escolher várias coisas uma coisa que é bastante lucrativa é a do ramo alimentício então marmita, doce, enfim tudo que é de comer as pessoas tendem a comprar mais fácil e também você pode levar ali pro seu trabalho pro lugar que você já frequenta e vender ali naquele mesmo lugar então você vai fazer só uma viagem e não necessariamente vai sair de casa mas se você não frequenta nenhum lugar ou não quer levar pra nenhum lugar dos que você frequenta você pode fazer essas vendas aí também através das redes sociais que realmente funcionam às vezes a gente pensa que não mas quando você vai lá dá sua cara tapa e posta realmente tem demanda bastante inclusive porque as pessoas principalmente agora depois de tudo isso que aconteceu no mundo as pessoas estão acostumadas a comprar as coisas online então ficou muito mais fácil e apesar de ter sido um grande problema no início agora isso se tornou uma oportunidade pra quem quer fazer renda extra e não quer sair de casa então aí você vai escolher entre quantidade e preço porque se for menos quantidade e mais caro você vai ter menos trabalho mas se for uma quantidade maior e um produto mais barato você vai acabar tendo um pouco mais de trabalho então vamos supor que você escolha vender trufa você vai ter que vender muitas trufas e isso vai te dar mais trabalho mas vai ser mais fácil de vender e se você quiser escolher um produto que é mais caro bolo, bolo de aniversário por exemplo vai ser um pouco menos trabalhoso porque você vai fazer uma vez só mas vai ser mais caro também então as pessoas tendem a ter menos probabilidade de comprar mas na verdade isso é uma questão de você achar o público certo eu sempre dou esse exemplo mas se você tentar vender kit churrasco pra pessoas vegetarianas você não vai ter sucesso mas em contrapartida se você vender produtos orgânicos pra pessoas vegetarianas você vai vender muito mais fácil então o pulo do gato é exatamente esse encontrar as pessoas que querem comprar de você além disso outra dica é você encontrar o local adequado então às vezes você está tentando procurar as pessoas certas porém no lugar errado então se você vai vender alguma coisa fitness vai na academia se você vai vender alguma coisa bolo não necessariamente na academia você vai conseguir vender ele então você precisa adequar aquilo que você está vendendo ao lugar que você está tentando vender e aí uma dica legal nesse caso é você pedir pro dono daquele estabelecimento deixar você colocar ali os seus produtos na vitrine ou no caixa no balcão deles ali e ficar exposto que ele vai meio que vender sozinho e isso é uma boa ideia aí pra quem já trabalha e não quer dedicar tanto tempo a essa renda extra outra coisa que vende muito bem são os cosméticos então tem gente que vende avon, vodicário, natura na própria revistinha, no catálogo ou tem gente que compra também cosméticos pra poder revender e isso tem uma grande saída aí de produtos porque às vezes, por exemplo, no trabalho você vai aí você leva os produtos pro pessoal ver provavelmente a hora que um comprar vai recomendar pro outro ou todo mundo vai ver um ali e o outro comprando vai ficar com vontade de comprar também então é mais fácil vender nesses lugares porque você vai meio que vender automaticamente já que você já tá indo pra lá então é uma ótima alternativa também outra opção e que aí nesse caso enquadra naquilo lá que eu disse pra vocês de ser um produto um pouco mais caro e aí você vai precisar vender menos são as lingeries então um conjuntinho ali de calcinha e sutiã às vezes a pessoa vende por 100, 150 reais e já dá pra ter aquele lucro de 52 reais por dia que eu falei pra vocês e aí você vai cortar essa grande meta que são os 1.550 em pequenas metas que é você fazer esses 52 reais por dia então vamos supor que você escolheu as lingeries você vai pegar e a sua meta vai ser vender um conjuntinho por dia quebrando essa meta em pequenas partes fica muito mais fácil você conseguir atingir o seu objetivo maior então às vezes vai ter dia que você vai vender dois, três e vai ter dia que você não vai vender nenhum e aí esse dia que você não vendeu nenhum vai ter compensado pelo outro e assim por diante dá pra ganhar até mais do que isso mas eu coloquei esse valor pra ser atingível ali pra todo mundo conseguir fazer sem desculpa agora o que eu prometi pra vocês que eu ia falar pra quem não quer vender é você encontrar alguém que venda pra você então você pode fazer meio que uma parceria com essa pessoa então às vezes tem gente que não sabe cozinhar mas sabe vender e aí você sabe cozinhar você pode oferecer pra essa pessoa olha eu vou fazer marmita por exemplo e você vende aí você vai dividir o seu lucro com essa pessoa vai dividir os custos também enfim você vai definir aí o que é a melhor parceria pro seu caso mas isso dá muito certo teve uma época que eu fiz isso eu fazia pão de mel, trufa várias coisas pro meu irmão vender e ele vendia lá levava pra faculdade levava pro trabalho e dava uma boa renda extra então eu posso afirmar que dá certo sim e teve mês que eu ganhei mais de 1500 reais com isso então eu posso te afirmar que realmente funciona o importante é a gente sair da nossa zona de conforto e começar a tentar porque assim outras possibilidades vão aparecendo e a gente consegue fazer isso cada vez aumentar e multiplicar ali esse valor de renda extra que a gente faz por mês tem vídeo assim no canal toda semana eu ensino várias estratégias e ideias pra vocês e se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui pra mim e eu te espero aqui no próximo vídeo tchau tchau